Uma das melhores atrações do São João de Campina Jarlane, Kleber, chame Gustavo Lima O maior São João do mundo, edição 2022 Apresenta Gustavo Lima A CIDADE NO BRASIL Música 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 E a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, como se fosse um tiro perdido E a gente fez amor, era pra terminar E a gente fez amor, como se fosse um tiro perdido E a gente fez amor, como se fosse um tiro perdido E a gente fez amor, como se fosse um tiro perdido E a gente fez amor, como se fosse um tiro perdido E a gente fez amor, como se fosse um tiro perdido E a gente fez amor, como se fosse um tiro perdido E a gente fez amor, como se fosse um tiro perdido E a gente fez amor, como se fosse um tiro perdido Te desejo o melhor Porque o melhor sou eu na tua vida Meu amor Senhora Tá botando a mão pra cima Campina, vai, vai Tira o pé do chão Quem cai uma vez Quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do tanto Você sabe fazer o que me leva Canta pra mim Um, dois, três Você fica me iludindo E eu fico nu, 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 mar caindo Sempre dá milu, milu e me iludindo E eu fico nu, 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 f De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar, que acabou é o fim Mas não é tão Não tá nem aí pra nossa história É só você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Onde estão as mulheres dessa noite? Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Quem tá feliz na festa, bota a mão pra cima Quem tem orgulho de ser paraibano, bota a mão pra cima O grito das embaixadoras E a torcida do Gustavo Lima De lá Pra cá De lá E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei Relacionamento é dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal Eu tô triste Mas quando não quer dois não existe E que eu vou ser de fato eu vou Eu vou ser de fato eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Que eu vou ser de fato eu vou Eu vou beber lembrando eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai passar o perrengue que meu coração sofreu Tudo que vai morrer no seu 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 Mais uma vez, mais uma vez, vai Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta Me, menos eu Essa famosa música, famosa música de namorar pelado, Dendel Ah, essa aí, com certeza, com certeza Quebrando o protocolo pra quem diz que superou Vamos nessa, vamos nessa Cheguei, cheguei Seis horas da manhã, sarredo de campina Pro povo cê fala, não volto Pra mim você pede, não para Me chama de safado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu bug é seu amor Pra mim manda mensagem pros outros diz que acabou Quebrando o protocolo de quem diz que superou Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Seu perfil vem visita Frequente vendo todos top Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de top Eu sei que cê sofre 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 Perdoa meu stop Eu sei que cê sofre 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 Seis horas da manhã, já rindo aqui de casa Pro povo cê fala, não volto, pra mim você pede, não pá Chama, chama, chama de sapato, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu fogo é seu amor Pra mim mandar mensagem pros outros diz que acabou Quebrando o protocolo, quem tá sofrerá, cadê o gritinho? Seis que sofre, seis que sofre Seu perfil é visita, frequente, vendo o meu story Seis que sofre, seis que sofre Seis que sofre, seis que sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de barri Seis que sofre, seis que sofre Seu perfil é visita, frequente, vendo meus stories Seis que sofre, seis que sofre Seis que sofre, seis que sofre Seu embaixador, bebê Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma Quero saber se vocês estão aí Cadê o gritinho, cadê o gritinho? E eu, oh, oh E eu, oh, oh Só quem vai amanhecer com o embaixador, canta assim, ó Vem assim Eu sei que sofre, seis que sofre Diz Seu perfil é visita, frequente, vendo meus stories Eu sei que sofre, seis que sofre Eu sei que sofre Seis que sofre, seis que sofre Quem gostou gritar, ui Senhoras e senhores de Campina Grande Sejam bem-vindos, porque o embaixador chegou A noite é de vocês, se divirtam Apaga tudo pra mim aqui, por favor Já apagou? Vai 99125003 Bora, Campina! Aqui bebendo em um botequinho, de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho, de repente de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração que protegeu, nunca mais recai Só que agora bebendo essa dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que o coração arde Lembrei que o coração arde É muita raima misturada com a tristeza Valeu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja O grito das embaixadoras da Paraíba! Se o que eu não posso lutar, porque já me esqueceu O coração prometeu, nunca mais regarei, só que agora Bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei De todo o que há É muita raiva misturada com a tristeza Valeu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que todo o que há É muita raiva misturada com a tristeza E lembrei E derrama, derrama a cerveja E derrama, derrama a cerveja Simbora dançar o forrozinho, bebê O embaixador falando de amor Vai botando a mão pra cima Todo mundo campeão O embaixador 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 E o que que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, ai, ai O embaixador Ai Arachogui, arriba Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro, foi sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Te amei Te gostei Meu amor foi o mais profundo Eu me entreguei, fui fiel Esse lado direito Vai! Hoje eu acordei, bebê A falta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Sa prazer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Sa prazer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Agora da Brás Company Aquele abraço Porta mão pra cima do que? Rua Embaixador Rua Embaixador Rua Embaixador Rua Embaixador Agora da PetPix Transversivo O seu site de aposta Rua Embaixador 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 Para agora Essa sorveteria Saiu e Ara Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Rua Embaixador Rua Embaixador Que o cachaceiro Virou homem de família Para os apaixonados Quem aqui já se fudeu no relacionamento? Bota a mão pra cima aqui Olha Tem muita gente que sofre de amor porque A outra pessoa é infiel Ou a própria pessoa é infiel, né? Eu já sofro de amor porque eu gosto Né, entendeu? Rapaz A melhor coisa é sofrer de amor pra tomar uma, Gustavinho Eu sofrendo de amor com a garrafa de vermelhão do meu lado Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber, companheiro Fala lá Fala lá Depois de tanto tempo juntos você vai deixar Será que pensa que a juva assim o amor irá mudar? Ainda pra viver Bota a mão pra cima O nosso amor não acabou e ainda digo mais Te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Se você é capaz de me esquecer O nosso amor não acabou e ainda digo mais Te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Vou chamar ela pra ver o filme lá em casa Não sabia ela que minha TV tá estragada Vou chamar ela e pra tomar um gina pra você Mas depois o que eu fizer com ela Ela vai ver com uma carinha de apaixonada Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga Um, dois, três Vai lá Vai lá em casa hoje O meu, dois, três E de você beijando pra baixo do meu ombligo Vai lá em casa hoje O meu, dois, três Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu ombligo Eu vou falar, só me pedir segura Que eu faço rir A galera da Pugati Pics 3x5 A galera da Bruna Vai lá em casa Vai lá em casa, bebê Vai lá em casa, bebê, café comigo Para os apaixonados Primeiramente bate suas armas Já me machuca tanto Duas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Você que está esperando alguma crítica Estou correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vídeo Não tem plateia, não tem bebida Você é burrada, mata, caminhão Só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas facas se espassem O corpo da pote São dois corações Estou tão bem, eu mais forte Você é burrada, mata, caminhão Estou tão bem, eu doutor Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas facas se riscassem Estou tão bem, eu mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Bota a mão pra cima Todo mundo, todo mundo vai Um embaixador Um embaixador Um embaixador Primeiramente Muita salva de palmas Pra galera de Campinas Você é burrada, mata, caminhão Você é burrada, mata, caminhão E eu sou com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro São dois, são dois São dois corações Disputando quem é o mais forte Disputando Quem gostou na moral Bota a mãozinha pra cima E faz muito barulho aí Gatinhas assanhadas Cês tão querendo o quê? Bate na palma da mão Todo mundo na palma da mão Bate na palma da mão Na mão pra cima do céu Vem, vem, na palma da mão Alô Campina Grande Chegou o momento da gente tirar o pé do zão Se prepara pra gente sair do chão Vai preparar a mão do céu Vai preparar a mão Vem assim ó Um, dois Tira o pé do chão Pula, sai do chão Todo mundo sai do chão DJ aumenta o som Vigota pra fritar E ela já tá louca Louca pra dançar DJ aumenta o som E deixa acontecer Tá curtindo o parado Dela mexer E tá perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca E tá perdendo E ela tá pirada Gatinhas assanhadas Cê tá querendo o quê? E eu quero mexer E eu quero mexer Gatinhas assanhadas Gatinhas assanhadas Cê tá Gatinhas assanhadas Gatinhas assanhadas Cês tão querendo o quê? E eu quero mexer E eu quero mexer E eu quero mexer Bota mão pra cima Sai do chão Gustavo Lima aí Bate na palma da mão Bate, bate na palma da mão Vem, vem Oi, oi, oi Quem tá feliz Cadê o gritinho? Eu já navei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem, tchau, reggae, bo Eu quero mexer Eu quero ver o bebê Sai do chão Me liga Sai do chão, campeão E gata me liga Basta ter balada Até de madrugada Dança, pula Que hoje vai rolar Tchau, tchau, tchau Gustavo Lima Sem você Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gatinha me liga Basta ter balada Quero te concentrar A jogada Dança, pula Que hoje vai rolar Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Pra ficar bonito Bota a mão pra cima Bote na palma da mão Vai Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê O Parque do Povo e Capena Grande Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Um, dois, seis, do Jô Tchê, 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 t Vou colocar uma van E levar a mulherada Lá pro meu mapeu Que ia pra gente ver E depois paragadá, parará E depois paragadá, parará Hoje tem para, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, amou, quero mais Já tem areia de ciga, geladeira, amortada E o moído vai ser bom demais O prédio vai balançar E a cachaça subir Fazer zunzul Não tem hora de acertar O cheiro de amor do ar Vai todo mundo virar E fica Um, dois Eu vou limpar e perder E vou botar o balão E levar a mulherada E levar a mulher E a noite se pega E depois paragadá, parará E depois paragadá, parará E depois paragadá, parará E depois paragadá, parará Parará E depois parará E depois parará A mão pra cima vai Joga a mãozinha pra cá Joga a mãozinha Grita aí Grita aí Grita aí Grita aí Grita aí Vai e eu vejo, vai e eu vejo Vem pra caralho, vem pra caralho Vem pra caralho Hoje eu quero dar bebê Vai e eu vejo, vai e eu vejo Quem já bebeu deu trabalho pros amigos Vão batendo a mão pra cima Vão Vem pra caralho 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 Amém. 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 Boa noite. Campina Grande. Obrigado a vocês pelo carinho, obrigado a vocês pela presença nessa noite maravilhosa. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima aqui. Quem tá feliz? Quem aqui veio com a família? Quem aqui veio com os amigos? Aproveite esse momento. Esse presente, essa dádiva, que é o nosso presente. E dê um abraço apertado, carinhoso em quem você ama, quem tá do seu lado, que veio com você. Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu irmão, a tua irmã, a tua esposa, a tua namorada, os teus avós, os teus primos. E agradeça pela amizade. Agradeça pelo apoio de sempre. Agradeça pela saúde. E primeiramente, ao nosso todo-pedoroso, quem crê em Jesus Cristo, bota a mãozinha pra cima aqui e faz muito barulho pra ele. Que nos permite a viver mais um dia. Que nos permite, nos dá a chance de perdoar, de pedir perdão. Te agradecer principalmente. A vida é um sopro, gente. O amanhã é um mistério. O ontem, ah, já ficou pra trás, né? É isso. Seja feliz por você. Seja feliz pelos seus. Pelos seus amores. Pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais. De coração também? Ah, de relacionamento também? Ah, de relacionamento, se tiver tudo ok, tá tudo ok. Agora também, se você tiver uma relação que não tá tudo ok, fique sozinho na porra desse mundo. Mas não deixa ninguém te tratar como um lixo não, viu? Relacionamento foi feito pra ter felicidade. Se for pra ter infelicidade, é melhor ficar sozinho. Não, não, não. Não vou te obrigar a ficar aqui Tá bom pra você e não tá bom pra mim E já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepi Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes eu comece e não fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Seu olhar sempre está muito longe É um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você esconde E a paixão Sempre a voar Tchau, tchau Tchau, tchau São vocês Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você Que se escondeu Não sei porque O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada aceitiu Nada aceitiu Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada aceitiu Nada aceitiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu Um sentimento Um sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada aceitiu Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada aceitiu Na mãozinha do céu Vai, tudo de lá Todo mundo vai De lá Pra cá Obre o coração Campina Grande Com vocês Quem cantar mais alto Vai tomar uma comigo Aqui em cima Aqui, aí Você deve estar Mais alto Mais alto, vai Mais alto, vai Mais alto, vai Que seu amor Por mim acabou Nada aceitiu Nada aceitiu Nada aceitiu Nada aceitiu Nada aceitiu Nada aceitiu Na hora de amar Coisa linda Boisa linda Bora cantar a nova do embaixador Não pega ninguém Não pega ninguém ainda não Bebê, me espera Andrinho Vou te falar Vou te falar Que cê tá nova Que cê é linda Maravilhosa E merece alguém Bem melhor Do que eu Vou me falar Que é melhor fácil Que eu vou ter tudo Menos saudade Que termina Foi o melhor Que me aconteceu Esquerda Conselho Pra gente Não veja você Não veja eu Antes de fazer merda E se arrepender Do que fez Venha com atenção Essa minha mensagem No lugar de ex Campeão Não pega ninguém Não pega ninguém A vida Contra o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém A vida Por uma boca qualquer Você pode perder O amor da tua vida Pega ninguém A vida Contra o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém A vida A vida Por uma boca qualquer Você pode perder O valor da tua vida Esse lado direito De lá Mas quem dá conselho pra gente Não beija você Não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo E não adeus Antes de fazer merda E se arrepender Do que fez Tu leia com atenção Essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém A vida Contra o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém A vida A vida Por uma boca qualquer Você pode perder O amor da tua vida Não pega ninguém A vida Contra o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém A vida A vida Por uma boca qualquer Não pega ninguém A vida Nem ainda Contra o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém A vida Não pega ninguém Não pega ninguém Gente pra juntar eu e você É o que não vai ter O que mais vai surgir É a pessoa tentando fazer inferno Na vida da gente Nunca Pra separar tem um milhão Pra juntar existem poucos Então ao invés da sua amiga Te levar pra farra Faça igual nós homens Quando o amigo da gente separa A primeira coisa que a gente faz Pra onde que a gente leva ele? Pra onde? A igreja Igreja leva pro padre Só que também tem uma coisa também O padre também tá Tá acostumado a dar sermão na gente Quando vai casar O padre fala que pode Que não pode Ah tem que fazer isso Tem que fazer isso Mas também é só na teoria Porque ele nunca experimentou Não é não Dedéu? É verdade Esse negócio vai se separar Liga pro padre Com o padre Calma filho Tenha o coração bom O padre nunca passou por isso Ele não sabe o que é Que é uma mulher nervosa O padre não sabe o que é Que é uma mulher de TPM Não sabe não O padre não sabe o que é Que é uma mulher nervosa Não sabe o que é Que é pegar a gente olhando pro lado O padre Coloca a batata quente na nossa mão E fala se viram pra lá Não é verdade? Então assim A questão do padre é só na teoria Entendeu? Só na teoria Só na teoria Na prática mesmo Quem sofre É as mulheres Porque as mulheres também Aguentar Nós homens Não é fácil gente Não é fácil Cada mulher aqui merecia um troféu Merecia uma estátua ali dentro de casa É verdade Não é verdade É uma passagem direta Não precisa nem Vocês Vocês quando morrem Vocês vão direto pro céu Viu? Porque Já pagou os pecados Tudo aqui na terra Já pagou entendeu? Já pagou com nós É verdade? Algumas né? Mas tem umas mulheres aí Que é meia balinha Viu? Meia malandra Tem as boas Mas tem as ruins também Igual os homens Tem homem bom Mas tem homem ruim também É Aí ó Tem homem bom Mas tem homem ruim também Vem cá ô garotinho Vem cá garotinho Esse aqui é um exemplo de um homem bom Esse presta Esse presta Eu falei que você prestava Satisfação te receber aqui meu irmão Cara você é um ícone Um ícone mundial né? Ah Você não pode falar o que eu posso falar Porque você é blindado Você não pode falar o que é o casamento de verdade Você vive aquela vida de filme A gente sabe disso Você fica falando em música Na música você transmite O que realmente Não tem nada nesse Na música ele transmite Mas a gente sabe O casamento É fantástico É fantástico né Giele Você não vai discordar de mim nunca Mesmo que por dentro Você está discordando Mas externamente Você tem que concordar Afinal o caso hein É ótimo né garotinhos Ó Eu vou fazer um teste aqui agora Quem está casado aqui no parque do povo Olha a diferença Olha a diferença Giele Quem está solteiro aqui no parque do povo Ou inveja desgraçada E eu sei que tu está com a mesma inveja que eu estou Não adianta O dinheiro que você tem não compra essa liberdade Não compra Você não pode fazer nada irmão Se você respirar Alguém está tendo uma foto Um vídeo Faz parte da nossa vida Aí o povo fica O viga pega quem quiser Como é que eu pego o homem O caba chega para mim e faz Cadê Débora Eu digo é o que é o Esqueça isso Vamos falar de coisa boa Né garotinho Faz parte da vida Que casamento é igual piscina fria né O primeiro que pula Pau vim está quentinha Está gelado no final Eu sou fã desse cara Pega Satisfação Há 5 anos que eu estou na internet Eu sufoco ele pelo direct E sou correspondido Ele respondendo meus directs E eu sou feliz demais E hoje eu tive a oportunidade Pela primeira vez De conhecê-lo pessoalmente Foi a primeira vez Você não está perdendo nada não E a recepção que eu tive cara Minha mulher está louca ali Com ciúme Ela só tinha ciúme de mulher Agora ela está com ciúme de você Ela está ali Amor quer vir aqui Não fica ai que é melhor Vamos falar só de coisa boa Esse homem é fantástico É sensacional Você merece tudo que você tem na vida O fã clube de Débora está ativo aqui As mulheres unidas né Antigamente as mulheres não eram tão unidas Agora estão Graças a Deus Viga Viga Vigarista Obrigado minha Paraíba Você tem uma cara daqueles Daqueles caras que ficam devendo Armazém Paraíba sabe Claro lógico Eu sou vigarista né cara Vigarista Não posso pagar Tem quantas parcelas lá atrasadas Você sabe que 5 anos também Parece que ele Limpa o Serasa O bom é isso Aqui 80% está no Serasa E dos 80% 70% está esperando uns 5 anos para limpar Eu E eu faço parte desse time Eu também Obrigado minha Paraíba Vocês são maravilhosos Acolham esse homem Porque esse homem Nos bastidores ele é muito melhor do que aparece na tela viu Obrigado querido Valeu GM Uma salva de palmas para o Viga garotinho E outra coisa gente A gente roda o país inteiro A gente roda o Brasil inteiro E eu já vim aqui né Aqui em Campina Grande Várias vezes Mas não com o tempo que eu Vim essa semana Esse ano Porque eu fiz show em Bananeiras Fiz show em Santa Cruz do Capimaribe E eu fiquei hospedado aqui Aqui em Campina Grande Já tem 4 dias Que eu estou aqui Comendo Bebendo É Gente eu vou falar uma coisa para vocês Eu estou impressionado Com a organização dessa cidade Eu estou impressionado Com a estrutura que Campina Grande tem As vezes muitas pessoas falam Mas a cidade do interior Aqui tem estrutura que cidade grande não tem Que capital não tem viu Caramba Eu achei assim ó Incrível A gente estava falando isso no camarim O tanto que essa cidade é bonita Cara eu passei naquele lago ali Onde tem todo Todo de azul É a coisa mais linda do mundo Não é verdade? É Hoje eu também fiz um tour aí pela cidade Fez? E sem contar a receptividade do povo É verdade Você está doido Que povo caloroso Que povo maravilhoso Povo carinhoso Muito bom Muito tranquilo Bom demais Amanhã estou aqui de novo Vou tomar uma cachaça aí amanhã Vai ficar aqui? Vou ficar aqui Vou embora não Amanhã eu vou acordar numa ressaca tão grande Mas tão grande Quanto melhor o seu domingo Pior é a sua segunda Saiba disso Amanhã eu vou tomar uma cachaça lá no bar do Cuscuz Lá no bar do Cuscuz Lá no bar do Cuscuz Ai pau Ai Simbora cantar assim pra galera assim ó Agora vai ser eu e vocês Quem tiver com o telefone no bolso acendo o flash Levanta pra cima aí ó Dendel Me ajuda aqui ó Lá do direito Mano aí bota ele pra cima Por gentileza quem está com o telefone liga o flash aí A galera do fundão Precisamos de vocês nesse momento agora Essa é a hora que vocês mandam no show Então por gentileza bota o telefone pra cima Vamos iluminar hoje Campina Grande Pra gente cantar essa música que é o clássico Essa música que está tocada no Brasil todo A galera da esquerda aqui ó A galera do camarote aí Liga seu telefone Coloca o flash pra cima Isso A galera do fundão aí também Galera da Brahma do lado direito aí Bota o telefone pra cima Posso filmar pra me colocar nas minhas redes sociais? Diretamente de Campina Grande na Paraíba Hoje batendo o recorde do recorde Presente nessa festa maravilhosa A toda galera que passou e está passando por aqui Mais de 118 mil pessoas hoje aqui em Campina Grande Escuta aí ó Vamos lá bebê Canta comigo assim ó Pena Grande Quero que vocês cantem pra mim só vocês vai Quero que vocês cantem pra mim só vocês vai Penaudsman Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, Campina Grande! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai botar a mão no céu Vai, vai! Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Atende aí, bebê! Atende aí, bebê! Atende aí, bebê! Viver Vida melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e noite parela Vem o empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Esse lado, bota a mão! Vai! Até que a rir O Zé da recaída Tá ligando aí Se salvou meu nome assim E cê me chama de Benzinho Até que a rir O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Cê me chama de Benzinho Até que a rir Até que a rir O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Importante que ao fim Você me chama de Benzinho Até que a rir O Zé da recaída Até que a rir Amor! Amor! Ai, bebê! Amor, não é segredo Entra a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando Que ela revirou Uau, 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 uau Esse sentimento de Deus Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só A banda no chão e a galera no céu Vai! Ainda não me chame de meu Deus Bebê! 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 Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido Esse lado esquerdo! Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê 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 Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém! E por que tá me ligando em plena madrugada? Se entre nós dois não existir mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo? Será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um hotel Rocha! Brincando com ele quando me enganou Não me enganou Não me chame de bebê Que eu passei com ele e você O favor me escute logo de tu E teu amor é um mundo de ilusões Será que dentro do teu peito não tem coração? Só pensa pra isso E me traiu com ele E quer trair ele comigo Você não sabe dar valor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo E vai perder ele também Não deu certo comigo Um embaixador Muito obrigado Pega pra mim Um Fá maior Quem gosta aqui de modão apaixonado Aqui quem já sofreu Quem já sofreu de amor aqui na vida Bota a mãozinha pra cima aqui Essa é aquelas Aquelas modas de você dar tapa na mesa Chorar Urraça Seja horror Seja horror sofrendo Aqui a senhora Por que que ela me deixou? Rapaz Essa dói Rapaz do céu A gente não deseja isso nem pro pior inimigo Não, desejo sim Eu desejo sim Que o cara sofra de amor pelo menos uma vez na vida Ele vai entender o que que é Ele vai entender o que que é sofrimento Ele vai entender o que que é dor Não passa não, rapaz Não é uma dor física Mas é uma dor psicológica É a dor do capeta Pra que o cara tá arrancando a sua unha Sabe? Assim, ó Por que que ela me deixou? Por que que ela me meteu um chifre? É, se bem também que o homem também que nunca levou um chifre Ah Renan Né? Ó, o cara que não levou um chifre O homem que nunca levou um chifre Não tem problema O homem que não tem uma Uma dívida O homem que não tem um financiamento do nome dele É O homem que não tem uns Dois, três, quatro, cinco pessoas pra cuidar Ah, é Tá vegetando na terra Tá só Na época de criança É apenas um menino ainda Tem que crescer Tem que vir pra levar as porradas da vida Tem que tomar as pancadas da vida, né Gustavo? Senão não faz sentido tá aqui também não Verdade Mas depois é É trinta dias de sofrimento É Depois quando supera também Não é verdade, meninas? Quando supera Aí também acabou A gente não lembra nunca mais Hora que ele pega o caminho da casa do entretenimento Quero mandar um beijo pra galera da BetPix Ô, Bet Três, meia, cinco A sua casa de apostas Isso é um site de apostas É Tem uns amigos meus que é Joga lá Ganho dinheiro Você já ganhou dois pau Você tá brincando Dois mil reais Aí, ó No jogo lá Ontem eu ganhei quinhentos Você ganhou quinhentos? Ganhei BetPix Três, meia, cinco Esse é Top O cara aqui também ganhou também ontem Você ganhou também? Na roleta Você ganhou na roleta? É Mil reais Olha aí Parabéns Olha aí, parabéns Verdade Verdade Na roleta? Na roleta Legal Parabéns, parabéns É isso aí É Vamos fazer o seguinte? Vamos cantar? Toca mais um do repertório do embaixador Agora Vamos assim, ó Essa não Dom É É Si bemol Coloca sentimento Isso Faz o negócio brilhar Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude E meu não use sombra Não coloque Não mude o corte Nem pente os cabelos Você faz moda Sem seguir modelo Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa a jóia Se a jóia é você Vem caminhar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Eu nasce teu homem É outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar É outra pessoa Não me apaixonar Não me apaixonar Mas o vermelhão do embaixador Que hoje eu tô Quitou Eu quero acordar amanhã Na ressaca de amolecer O meu Deus Bebê comigo Chama, bebê Chama, chama Pra adoçar tua vida Doce, doce, doce Feito mel É Quê? Você é maior de idade? Cara, você tem cara Que é de menor Desce igual sorvete Sobe igual foguete Grau Deixa aqui Vamos lá Chama Abrir os trabalhos Ai, ai, ai Vem amor Estou em sufrir E te abarão Ai Para comigo, bebê! 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 Ah, bebê! Ah, bebê! Para comigo, 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 bebê! 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 Chama na batera Bararite! Para quebrar tudo Campina! Tô me sentindo careta O nunca mais se ligou Bateu saudade No quarto tocando terror Saudade da vida, tá malvada Tá acertada, malvada, gostosinha de mal Saudade da turma, mensaliente Falando em descendo Bota, vai! Bota, vamos pra cima! Ai, 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 ai Não diz quando você se acende Ai, 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 ai Não diz quando você se acende A canção é de perigosa, tá devido Bota, vai, 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 vai Eu gosto de barriga, não é o que você faz Ai, 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 ai Não diz quando você se acende A canção é de perigosa, tá devido Tá todo mundo no pique, tá? Não vai botar a mão pra cima, vai! Um embaixador! Um embaixador! Tô me sentindo carente Ou nunca mais se ligou Que saudade da GT O quadro, porta do terror Saudade da Kekana, malvada Saudade da turma, mensaliente Falando em descendo Bota, vai! Bota, vai! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu gosto quando você se acende Com esse cara nem lamenta Não vou ver você faz Eu gosto quando você joga A canção é de perigo E como a nossa caixa me leva Vai, vingarista! Bandido! Ai! Para não, porra, vai! Renan da Cancinha, o nome dele! Abandonado, da putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô comportado Como é que sofre? Com as novenha dona Abandonado, da putaria Renan da Cancinha, o nome dele é Reje revoada e peixe na mão Depois que eu fiquei solteiro Não volto Abandonado, na Bahia Capitão de Areia Capitão de Areia Olha o barulho! Abandonado, na Bahia Capitão de Areia Capitão de Areia Abandonado, na Bahia Capitão de Areia Capitão de Areia Abandonado, na Bahia Capitão de Areia Capitão de Areia Abandonado, na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô reportado Como é que sofre? Estilador! Abandonado, na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô reportado Como é que sofre? Agora é de revoada e peixe na mão Depois que eu fiquei solteiro Não volto Abandonado, na Bahia Capitão de Areia Capitão de Areia Cadê? Capitão de Areia Abandonado, na Bahia Capitão de Areia Abandonado, na Bahia Capitão de Areia Quem gostou grita? Ui! Olha, eu prefiro ser um bêbado conhecido O bêbado na cidade é o cara que faz mais sucesso, né, Paulo? Você gosta de tomar uma também, Paulo? Gosta? Calma, opa! Muito, muito Você gosta de beber? Muito Você gosta de fumar? Demais Você gosta de... É, tá bem, meter São loucos por isso Você gosta? Demais As três paixões que um homem tem Se o homem não tivesse a paixão também, né É difícil a gente sobreviver sem, né? Verdade E a mulher, como é que tá? Tudo bem em casa? Muito bem Verdade Quer casar? Também Tem que casar sabendo que tem uma mulher pra bancar Tem filhos pra cuidar Muita gente quer casar Muita gente quer casar, mas também não quer desembolsar Não quer casar, se você não quer ter ninguém pra cuidar, não casa Eu, na minha opinião Eu, na minha opinião, acho que toda mulher quando casa, ela precisa O homem é feito burro de carga pra trabalhar, pra dar vida boa pra mulher É isso É verdade Toda mulher merece, no mínimo, um cartão de crédito sem limite Eu dou, eu dou, eu dou pra minhas Eu dou pra minha Eu, toda mulher merece pelo menos uma viagem Internacional, todo ano, Viga Eu também dou Nem que seja ali em Recife, João Pessoa Paraguai também é fora do país Nem que seja no Beach Park, tem que levar Não é não, Felipe? Pra botir as ondas no Beach Park, né? Se não deu pra levar fora do Brasil, leva ali no Uruguai, no Paraguai No Paraguai também, passou a divisa pra lá, já feia a moral É outro país, companheiro, é outro país É outro país E todo, o que é que o homem tem que fazer? Trabalhar pra dar vida boa pra essa mulher É Porque, aliás, é a mulher que se abdica pra criar os filhos, né? Formar a família Então, nós homens tem que trabalhar igual cachorro pra cuidar da mulher e dos neném Né? Né, Paulo? Eu falto pra nunca faltar Verdade? Todos nós somos assim, eu tenho certeza disso A gente falta pra não deixar faltar nada É isso aí Né, Nenão? Opa Isso é a vida do brasileiro Esse é o lema do brasileiro Prefiro ser um bêbado conhecido que um alcoólatra anônimo, bebê Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer Aproveitar que cê me quer Já que ela disse que eu não preço Depois que passa dos trinta a gente não enxerga nada Ela do silênции no fundo, bem-l biology no pulo que cê me quer Ela que tem estudante no mui define e cê me quer Eu tenho mais meu coração de namorada Não me arranha, não me guarda Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Vai bebê! O grito da semanchadora! 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 Ela vive lá! E queira voltar! Vem, 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 vem! Não me arranha! Não me guarda! Mas meu coração de namorada Não me arranha! E não me marca! Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha! Não me guarda! Mas meu coração de namorada E não me arranha! E não me marca! Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada! Oh não, 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 não Te desejo o melhor! Porque o melhor Sou eu na tua vida, bebê! Tem que fazer a propaganda, né, Dedão? Propaganda é a alma do negócio Já pode parar Quer que... Quer que acabe o show? Pode acabar o show? Não quiser que acabe, pode acabar Ou pode continuar? Tem alguém cansado aqui? Tem? Felipe Felipe Já tava apaixonada comigo Você acredita que eu peguei um grau? Uhuuu! Grauzinho Que gostoso, grauzinho gostoso Peguei um grau gostoso Tô me sentindo até mais leve agora Fuuu! Dizem que depois que a gente bebe A gente fica... Até as contas desaparecem, né? As dívidas... Até a ressaca vir Aô, bebê! Aô, bebê! Bora, safoneiro! Chega pra cá, safoneiro! Chegou a hora... Gostei que você veio hoje de sandália Vem caracterizado Essa palavra mesmo que fala Caracterizado de... Você... Você é o Lampião? Ou Maria Bonita? Lampião, né? Lampião com essa... Hã? Eu sou discípulo de Luiz Gonzaga Aê! Então mostra que você é discípulo do Luiz Gonzaga E faz a sanção pra não chorar Famoso capitão! Vamos lá! O grito das embaixadoras! Eu não preciso de você O mundo é grande onde chega o mistério Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu colhi no meu verão Eu não preciso de você Revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você, mas não Carta na perna O jogador conhece o jogo pela meta Sabe tu Que já tirei leite de pedra Pra tu não chorar Você foi louco E colocando pra... Só que eu nasci Dentro velho...